Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal e no vídeo de hoje, como os portugueses viram aqui a vitória do Brasil sobre a Venezuela. Mengão 2, América 0, superando todas as expectativas e até no Sub-20, dando show. 9x1, roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, dele aqui em Portugal e do futebol português de uma forma geral. Vamos lá, pessoal. Ontem dia sensacional para mim, flamenguista em Portugal. Futebol o dia inteiro. Eurocopa rolando na televisão, Sub-20 do Flamengo, Mengão dando show, seleção brasileira. Vou começar de trás para frente. Falando um pouco que a TV portuguesa acabou falando um pouco do jogo do Brasil ontem. Confesso a vocês que não vi o primeiro tempo, pois estava ainda vendo a entrevista do Maurício Souza, as repercussões finais da vitória do Mengão, mas assisti o segundo tempo aqui na TV portuguesa. A Sport TV está transmitindo. A Sport TV, para quem não sabe, é a maior rede de televisão, o maior canal de televisão aqui de Portugal. Ele é um canal pago. Não é o Sport TV brasileiro, é o Sport TV português. E passam aí, a grande maioria dos campeonatos, passa a Libertadores da América, passou o Campeonato Carioca, passa a vários campeonatos europeus, inclusive a Liga Nóis, a Liga Portuguesa. E está passando, além da Eurocopa, a Copa América também ontem foi o primeiro jogo. Então, confesso a vocês que o primeiro tempo não vi. Aí, no segundo tempo, enfim, foi relativamente cedo aqui. O jogo começou 10 horas da noite aqui, 6 horas da tarde do Brasil. Comecei a ver um pouco os comentários dos comentaristas portugueses em relação à Copa América. Primeiro, é que o Brasil, segundo eles, tem um time muito superior a todos os times da Copa América, inclusive do planeta. Enfim, eles reconhecem aqui em Portugal a qualidade do jogador brasileiro. O que eu quero dizer com isso? Eles veem, tanto na seleção titular quanto na reserva, muita qualidade, uma qualidade muito superior nos jogadores. E, inclusive, tem a ciência que, se olhar pelo mundo aí, os brasileiros estão espalhados pelo mundo. Vão ver também que existem aí maravilhosas possibilidades de jogadores para fazer um terceiro, quarto time. Isso o Jorge Jesus cansa de falar aqui em Portugal. E os comentaristas portugueses que fizeram esse jogo também viram isso com muita clareza. Viram o Brasil pouco aproveitar o primeiro tempo do jogo em função da fragilidade da equipe venezuelana, que já é uma equipe frágil, e com 15 jogadores a menos no elenco em função da Covid, estava mais fragilizada ainda. criticaram bastante a organização do evento e desse evento, no meio da Covid, falando aí da própria situação da Venezuela de ter que convocar quase uma seleção nova inteira para ter que cumprir um compromisso. Aqui, na Europa, por exemplo, na Inglaterra, vários jogos foram adiados em função do número X de jogadores com Covid. O que foi diferente aqui em Portugal e é muito diferente no Brasil, onde aconteceu absurdos, como aquele jogo que o Flamengo ganhou do Palmeiras, empatou com o Palmeiras de 1x1, com praticamente um time juvenil em campo. Falaram, elogiaram a escalação do Everton Ribeiro no segundo tempo, na entrada em substituição ao Paquetá. Falaram muito bem do Everton Ribeiro, só que cometeram uma gafa terrível. Estava no uniforme do Everton Ribeiro, estava É Ribeiro. Então, eles chamaram o segundo tempo todo o Everton Ribeiro de Emerson Ribeiro. Foi uma falha, um lápis, lá no final eles corrigiram também, mas disseram que no Everton Ribeiro não foi tão bem assim no final, que esperavam mais da atuação do Everton Ribeiro. Criticaram o Tite por não ter colocado um time misto contra a Venezuela. Em função da sequência de ser quarta-domingo de jogos muito exprimidos, falaram que o Tite poderia ter utilizado nessa partida o time reserva e que ele fosse treinando e colocando todos os jogadores em campo para a hora que a competição realmente valesse a pena e ele tivesse todos os jogadores preparados. Criticaram também a organização do torneio. Duas chaves de cinco, outros quatro classificam. E um é eliminado, que provavelmente será a Venezuela eliminada. Então, assim, são mais jogos amistosos do que jogos valendo a pena. Então, também criticaram isso. Para que uma organização de um torneio assim entre um grupo de cinco que classificam quatro? Qual é a lógica disso tudo? Enfim. E, no final, elogiaram a entrada do Gabigol, dizendo que o Gabigol, se ele render o que ele rende no Flamengo, se ele render na seleção, lembraram que ele não rendeu nada aqui em Portugal, lembraram que o Gabigol fez só cinco jogos e um gol aqui pelo Benfica. Enfim. Eles sempre lembram dessa passagem aqui pela Europa, principalmente aqui no Portugal, essa passagem onde ele não teve muitas oportunidades com o Mui Vitória, que disse que, inclusive, ele não deveria se chamar Gabigol, porque ele não fazia muitos gols, mas reconhecem a grande fase dele no Flamengo. E elogiaram ali os poucos minutos que o Gabigol jogou, e o gol dele, a dupla com o Neymar, dizendo até que uma dupla, Gabigol e Neymar, pode ser uma dupla aí que vai dar muito trabalho na Copa do Mundo. E aí, eu queria fazer um parênteses em relação ao Gabigol antes de falar do jogo do Mengão. Tem aí uma parte da torcida que, óbvio que o Gabigol cometeu um erro enorme de não ter ido para o jogo do Curitiba. Óbvio. Óbvio que ele precisa ser punido, que ele precisa ser multado. Agora, dizer que ele precisa sair do Flamengo é realmente vibrar muito mais no ódio do que no amor. dizer que não precisa mais dele, fazer campanha na rede social. Parece que a Flamengo e me acabou de esquecendo temporariamente, e eu sei que é temporariamente o Rogério 100, e começou a pegar no pé do Gabigol agora um dos maiores ídolos que a gente tem de todos os tempos em função de tudo que ele fez. Um dos grandes jogadores que a gente tem do elenco. Então, assim, deixa ele disputar a Copa América, deixa ele jogar na seleção brasileira, depois ele volta para o time do Flamengo e para com essa questão de perseguição, pelo amor de Deus. Nenhum jogador é maior que o clube. Ninguém está dizendo que nenhum jogador é maior que o clube. O cara cometeu um erro, ele vai ser punido pelo erro e acabou. E parar com essas coisas, essas perseguições que não levam a nada. O que pode acontecer? Se encheu muito o saco, ele sai do Flamengo, vai jogar num adversário, e eu prefiro muito mais o Gabigol do meu lado do que o Gabigol em outro lado. A diretoria tem a obrigação de puni-lo de alguma forma, nem que seja financeiramente reparar o erro, mas o que eu não acho justo é essa perseguição, pessoal. Então, ao pessoal aí da Flamengo e mim, peço que baixe um pouco o tom aí, preste mais atenção no jogo do Flamengo, esqueça temporariamente o Gabigol, para que a gente possa aí continuar a era de vitória que nós vivemos. E confesso a vocês que estava muito apreensivo para o jogo do América. Por dois motivos. Eu fiz um vídeo antes do jogo, aconselhando até o Rogério 100, a colocar um time misto contra o América. Por quê? Porque a gente tem uma decisão, quarta-feira agora contra o Curitiba, que vale vaga. O Flamengo foi muito, está sendo muito prejudicado por essa Copa América, em função aí de ter cinco jogadores fora do seu elenco, sendo que desses cinco, quatro são titulares absolutos. Pelo menos eram Isla, Pires da Mota, Reserva, e três jogadores fundamentais para o Flamengo. Gabigol, que eu acabei de falar, e principalmente Arrascaeta e Everton Ribeiro, que são Everton Ribeiro, que foi quase eu errando também o nome do jogador, que são os dois jogadores, os únicos dois jogadores de reconstrução do time do Flamengo. São os jogadores que quando saem do time, o time tem que jogar de forma diferente. Então, o Flamengo, infelizmente, a diretoria do Flamengo não se preparou para o que era meio óbvio. Independente de onde fosse a Copa América, era muito óbvio que esses jogadores seriam convocados, e a diretoria do Flamengo não se preparou por isso. Enfim, na quinta-feira agora vai ter o julgamento no STJPAD. Tomarem que parem o campeonato, de fato, para que o Flamengo possa ter suas forças estabelecidas. Aí você vai falar assim, Flamengo, isso, Portugal, o Flamengo ganhou bem ontem no América, você ainda quer que parem o campeonato? Sim, eu quero que parem o campeonato, porque existe uma disparidade técnica muito grande em função do Flamengo não terem os seus jogadores. No jogo de ontem, o Flamengo fez um primeiro tempo razoável com o domínio da posse de bola, mais de 70% da posse de bola. Porém, no último passe, no encaixe com Everton Ribeiro acontece, e Arrascaeta acontece com muita facilidade, o Flamengo teve dificuldades ali dessa penetração. conseguiu, numa jogada de transição, numa jogada maravilhosa entre o Vitinho e o Bruno Henrique, onde saiu o primeiro gol do Flamengo, uma jogada que é rara, pois o Flamengo não é um time que é muito atacado. Numa transição ou num contra-ataque, como disseram no passado, Vitinho fez uma bela jogada ali com o Bruno Henrique, parabéns pela jogada do Vitinho, conseguiu colocar o Bruno Henrique na cara do gol, que fez um golaço. Parênteses aqui, pessoal, em outra arrancada dessa do Bruno Henrique, houve um pênalti onde ele estava impedido previamente, e pegou a bola para a cobrança, Diego. Rogério Senna, pelo amor de Deus, Rogério Senna, veja o histórico de pênaltis do Diego, veja quantos pênaltis o Diego perdeu. Se não tem o Gabigol, pelo amor de Deus, não é o Diego que tem que bater os pênaltis do Flamengo. O Flamengo pode ser prejudicado em função dessa miopia. Diego não é batedor de pênaltis, ele tem um histórico enorme de cobranças perdidas por ele. Pelo amor de Deus. Põe o Pedro, que também já perdeu pênaltis, põe o Vitinho para bater, Bruno Henrique também não, Bruno Henrique também não. Põe o Felipe Luiz para tentar bater pênaltis, eu sei que ele perdeu pênaltis na final contra o Palmeiras, mas Diego é o que mais perde pênaltis. Olha o histórico e não coloca o Diego para bater pênaltis. Pelo amor de Deus. O Flamengo, então, fez um jogo burocrático no primeiro tempo, no segundo tempo voltou muito bem. O que acontece? Colocando ali o Michael pela extrema esquerda, de certa forma, em uma coisa, primeiro, perde monstruosamente qualidade com o Michael, mas uma coisa é boa para o time do Flamengo. O Bruno Henrique não fica revezando com a rascaeta para pegar a ponta esquerda, e o Bruno Henrique fica jogando na posição original dele, que é de atacante pelo meio, junto com outro centroavante. Então, assim, ontem, de novo, o Bruno Henrique fez uma grande partida. Por quê? Porque ele não teve que correr atrás de lateral. O Michael faz isso. Então, assim, defensivamente, é até bom ter o Michael para correr atrás de lateral. Ele fez algumas boas jogadas ontem, quando ele se soltou um pouco mais. Mas, de novo, o Flamengo criou, até criou algumas chances no segundo tempo. Foi muito melhor no segundo tempo. Depois, o golaço do Muniz, também, com outro passo do Vitinho. O Muniz deu uma virada e fez um golaço de centroavante. Ainda bem, Ainda bem que o Flamengo não negociou ele com o Tienk. O Muniz, tendo mais oportunidades, é um jogador, sim, para ser negociado para a Europa, mas em condições muito melhores. Então, que bom que se segurou essa partida. E, falando em negociação, o grande mestre da partida, o grande jogador da partida foi o Gerson. Quem me conhece aqui no canal sabe que eu sou radicalmente contra essa venda do Gerson. Infelizmente, foi feita, mas, assim, o Gerson mostrou ontem o quanto ele fará falta ao time do Flamengo e o quanto ele fará falta a nós, torcedores do Flamengo. Tanto dentro de campo, como ontem, para mim, ele foi, de fato, o craque do jogo. Quanto pela entrevista que ele deu no final, pelo amor que ele demonstra ao Flamengo, respeito à instituição e à vontade de voltar. Então, assim, eu, quem me conhece aqui, sabe que eu sou radicalmente contra a venda do Gerson. eu acho que é uma incompetência da diretoria. Ah, mas a diretoria tem que pagar a conta. Eu fiz um vídeo aqui. A pandemia aconteceu para todas as equipes. Tem equipes aí, como São Paulo. O Atlético Mineiro e o Palmeiras têm minhas cenas, eu nem vou colocar nessa lista. Mas o São Paulo, o Fluminense, Grêmio, o Inter, todas essas equipes se reforçaram no meio da pandemia. Enfim, estão fazendo muito bem o equilíbrio financeiro com o equilíbrio esportivo. O Flamengo errou muito em perder o Gerson e vai fazer muita falta. Para o restante dos jogos, pessoal, o Flamengo, ele é um time muito menos criativo sem o Everton Ribeiro ser um arrascaído. Então, assim, continuando os jogos, eu não espero aí que o Flamengo faça muitos gols, seja aí um time que esteja aí goleando, mas que aproveite as oportunidades que tem e que a torcida, acima de tudo, tenha paciência. O Rogério Senna ontem comandou, ficaram sabendo que nesses últimos dois jogos o Rogério estava comandando o time por telefone também. Ele tentou fazer o máximo ali, eu acho que o Flamengo fez o máximo que esse time pode fazer no segundo tempo. Mas se começar de novo, no primeiro tropeço do Flamengo, com um time que é muito aquém ao time verdadeiro do Flamengo, vai ficar difícil de novo. se começar ali a hashtag ForaSene, que estão caladinhos agora. O Flamengo está há quatro jogos sem tomar gols, os ForaSene estão caladinhos, quietinhos, sem mimimi. Enfim, mas eu tenho certeza absoluta que no primeiro tropeço do Flamengo eles voltam com força. Ah, mas agora, você está falando isso, mas o Flamengo melhorou na defesa, está há quatro jogos sem tomar gol. Quem acompanha o meu canal sabe que eu digo há muito tempo. Enfim, até pode ter melhorado alguns movimentos e alguns posicionamentos da defesa, pessoal. Mas assim, o Flamengo, desde o início da temporada, depois do jogo com o Palmeiras, eu sempre disse aqui que o Flamengo é o time que menos sofre chances de gol. E o que estava acontecendo com a defesa do Flamengo é que as bolas que iam em direção ao gol entravam, principalmente quando o Diego Alves contava em campo. Aliás, o Flamengo tem que contratar rapidamente, não pode esquecer, um goleiro reserva. Ontem o Hugo, eu comentei também no meu vídeo, nem foi para o banco de reserva, dizem que ele teve uma dor no joelho. Mas enfim, o Flamengo precisa de um goleiro reserva quando não está o Diego Alves, a coisa fica feia ali, as bolas que vão ao gol entram. Ontem, por exemplo, o América não teve nenhuma chance, nenhum chute diretamente ao gol. E isso acontece desde o início da temporada com o time do Flamengo. Pouquíssimas bolas vão ao gol do Flamengo, porém, eu acho que agora, se uma bola for ao gol do Flamengo, diferente do que acontece com o time completo que o Flamengo toma um e dois e vai lá e faz três, com essa armação não há garantia do Flamengo criar muitas chances de gol. Então, esse período sem a Copa América, sem principalmente Everton Ribeiro e Arrascaeta, e sem um substituto à altura, se bem que o Vitinho ontem, apesar de ainda errar muito, deu os dois passos para o gol, aliás, as três últimas assistências nos jogos contra o Flamengo. Foram no Vitinho, o Vitinho cobrou o escanteio também para o gol do Rodrigo Muniz contra o Curitiba. Apesar disso, o potencial criativo do Flamengo cai absurdamente. E se o campeonato não tiver parado, a gente tem que ter muito mais paciência, porque a situação fica muito difícil sem esses jogadores. É obrigação da diretoria contratar. Agora, ainda mais que vender o Gerson, ainda tem uma polêmica aí por quanto foi vendido o Gerson. presidente do Olimpíaco de Marseille disse que foi por 15 milhões. Não a diretoria, porque sendo muito justa com a diretoria, ninguém falou de viva voz por quanto. Eles sempre negaram a passar das informações, mas a imprensa no Brasil disse que foi de 25 milhões a 30 milhões. Então, essa verdade vai aparecer, mas o Flamengo tem que reforçar o elenco. precisa contratar rapidamente um goleiro reserva para o Diego Alves e precisa contratar um ou dois jogadores de meio campo para que, na ausência de Everton Ribeiro e Arrascaeta, continuem criando para que os atacantes do Flamengo façam gols. E, para terminar esse vídeo, pessoal, enfim, vitória fácil contra o América, enfim, a gente tem um desafio dificílimo contra o Curitiba. Por mim, teria jogado com um time misto, o Rogério Senna optou pelo time no ar, conseguiu a vitória, parabéns para ele. E, fiz de trás para frente o último jogo de noite, o jogo do Flamengo no finalzinho da tarde aqui em Portugal e comecei o dia aqui às 2 horas da tarde e 11 horas da manhã do Brasil vendo aqui, vendo um pouquinho, botando na televisão o jogo da Inglaterra e a Croácia, que tinha tudo para ser um bom jogo. E coloquei no computador aí para ver o time sub-20 do Flamengo pelo Campeonato Carioca enfrentando o Macaé. Coloquei o computador de lado e ia prestar mais atenção no jogo da Inglaterra e teria cometido um enorme engano porque o sub-20 do Flamengo ontem atropelou o Macaé. Que time maravilhoso, o Daniel Cabral dois gols eu sempre achei esse Daniel Cabral um jogador superestimado ontem eu eu queimei a minha língua ele jogou muito bem fez dois gols Lázaro também voltou a jogar bem depois da contusão que ele teve enfim, Lázaro que foi um jogador nosso que estava quase prengociado também com um time de segunda divisão na Inglaterra tomara que segurem um pouco mais esse menino porque ele pode até nesse time do Flamengo onde tem ali como a armação Vitinho e Michael que não são jogadores propriamente ditos para fazerem isso quem sabe até o Lázaro pode ter em algum momento durante uma partida ter chance Tiaguinho também foi muito bem esse teve mais chance no time titular do Flamengo fez dois gols Peralta foi muito bem voltando ao jogo engraçado o Muniz muito bem e aí entrou um tal do Rian Luca no segundo tempo que sofreu um pênalti claríssimo no jogo contra o América e mostrou no pouquíssimo tempo que estava em campo possibilidades também de jogar no time é um garoto de 18 anos alto pra caramba enfim sofreu um pênalti claríssimo ali aliás o Flamengo dois gols ou duas jogadas nos últimos dois jogos muito controversos primeiro segundo gol do Muniz contra o Curitiba que o Bruno Henrique foi a linha de fundo não estava impedido cruzou o Muniz fez o gol que foi anuado e ontem esse pênalti escandaloso contra o Rian Luca abre o olho com a CBF essa guerra com a CBF ontem o VAR não existiu o garoto foi derrubado dentro da área passou por dois derrubado por dentro da área dentro da área ninguém falou e o engraçado pessoal é que o centroavante eu esqueci o nome o centroavante do sub-20 titular apesar disso não estava muito bem entrou um tal de André não sei deve ser uma cara de menino deve ter uns 16 anos também entrou no segundo tempo também centroavante nessa postura da mesma postura do 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 Rodrigo Muniz do do Rian Luca esse André também o centroavante alto entrou no segundo tempo fez gol destaque aí para o lateral Wesley do Flamengo que parece uma flecha enfim Peralta que é o jogador estrangeiro do Flamengo também fez gol enfim Flamengo sub-20 9 a 1 tudo bem Macaé é o último colocado mas 9 a 1 quase fez 10 a 1 né se não fosse aí o pênalti perdido é pelo Otávio né o Flamengo teria ganho ontem de 10 a 1 no sub-20 então dia feliz para o Flamengo dia maravilhoso para o Flamengo e que venha aí o Curitiba na quarta-feira nós precisamos aí no mínimo 0 a 0 no mínimo continuar e dar sequência dessa sequência de jogos sem tomar gols lembro que desde nem na época de Jorge Jesus não tínhamos uma sequência de 4 jogos sem tomar gols foi no tempo do Marcelo Fera que o Jorge Jesus mandou embora que foi um período onde o Flamengo ficou 4 jogos sem tomar gols então estamos nesse período aqui é tomara que se estenda para 5 jogos e não tomando gols contra o Curitiba já avançamos na Copa do Brasil se você gostou desse vídeo por favor curta, compartilhe divida com seus amigos não deixe de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber notificações diárias de vídeos que fazemos sobre o Mengão não deixe de colocar aqui nos seus comentários o que você achou dos jogos de ontem o que você acha desse time do Flamengo você acha que deve parar o campeonato muita gente ontem dizendo que tinha que parar o campeonato o meu medo é que em função da vitória a diretoria não queira mais parar o campeonato a diretoria ou o que eu chamo de mimimi ficar aí reclamando muito do Gabigol ah não nós temos o Pedro temos o Muniz temos o Ryan Luco temos o André o centroavante de 500 calma tudo no seu tempo pessoal para de pegar o pé do Gabigol essa questão é uma questão que a diretoria tem que resolver não vamos inventar de perder mais um jogador desse time mágico mas coloque aqui nos comentários eu tento responder a todos os comentários dentro do possível com educação com carinho enfim prestigiando todo mundo que prestigia o meu canal vejo você no próximo vídeo aquele abraço tchau 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 tchau